Ailon, João Lucas, de novo com Ailon, dois em cima dele, conseguiu o passe para o Leandro Cearense, Carlos Alberto, bola boa, bem aberta, lá na direita, tem algo, Pikachu, para fora! Não sei se o Pikachu quis cruzar essa bola para o Leandro Cearense, agora o corta-luz foi espetacular, o Pikachu pegou mal na bola, o Leandro Cearense não conseguiu chegar, veja aí, lindo o passe do Carlos Alberto, a deixada do Jonathan para a chegada do Iago Pikachu, ele pegou mal na bola, e depois o Leandro Cearense não conseguiu, na hora de bater o Emerson cresceu para cima dele, vem de novo a vitória, Vinha, Ailon, recebeu já dominando na frente, ele contra o Ednei, vem Ailon, passou pedindo o João Lucas, Ailon bateu para o gol, Fernando Miguel, grande defesa! Que lindo chute do Ailon, grande defesa do Fernando Miguel, ele contra o Ednei, trouxe para o pé bom, levantou a cabeça, mandou no alto de pontinha de dedo, num trocado, o Fernando Miguel fez a defesa, de novo para você, Fernando Miguel salvando a vitória! Vem de novo o Paissandu, tirou o cruzamento para o Leandro Cearense, olha a sobra, Jonathan, faz o passe para o Iago Pikachu, Iago batida para o gol, Fernando Miguel! Vai firme o goleirão do Vitória para fazer a defesa, depois de mais uma vez, como o Ivan acabou de falar, pela lateral, o Paissandu acabou chegando! Faz a cobrança do Pikachu, veio o corte, tudo normal, segunda arbitragem, Jonathan faz o passe, Carlos Alberto faz a parede, lá para o lado, para o João Lucas, a batida, para o gol, Fernando Miguel! O Fael, o escudeiro já se apresenta, diz que é dele, o Diogo Matheus também quer um pedacinho dela, vamos rever o lance, a bola acabou batendo no braço do Fael, uma chegada ali depois do toque do Elton, vai levar muito perigo para o gol do Emerson, 18 minutos deste segundo tempo, ó, lancei de novo para você agora, para não ter nenhuma dúvida, o braço aberto do Fael, ah, mas ele não teve intenção, mas assumiu o risco, foi parecido com uma que teve no primeiro tempo, o Arthur até não deu, né? Daqui a pouco o Paissandu vem para a primeira substituição, já em foco, cinco jogadores do Paissandu na barreira, tem seis, né? Tem mais um ainda aqui no cantinho, tem mais quatro do Vitória para atrapalhar a visão do Emerson, se passar da barreira é meio gol, na bola Diogo Matheus, Guilherme Matiz é na pancada, o escudeiro já saiu dela, Diogo ou Guilherme? Um é na força, o outro é no jeito, tem grande, Sérgio, time do Vitória, autorizado, Diogo Matheus batendo a barreira, outra vez Diogo para fora, pedra na perna, ele zagueirando o Vitória, olho nele, Iago Pikachu, tenta a inversão de jogo lá para o Ailon, deu no peito dele, a bola é boa, Ailon veio, tirou o cruzamento, Ricardo Campanema, batida do Jonathan, em cima do Guilherme, Iago Pikachu de novo com a bola, Fael, João Lucas, Fael dá uma cadenciada, capitão do Paissandu, volta essa bola no Galberto, Thiago Martins, vai carregando o zagueirão, ninguém vai nele, ele tira o cruzamento, para o Edinho, a sobra do Ailon, em cima do Diogo Matheus, a bola ainda do Paissandu, pressão total do time da casa, João Lucas, vem o cruzamento lá para dentro da área, a bola passou por todo mundo, Edinho, ele bateu o cruzado, batendo o Manso, vem o time do Paissandu, sai na marcação dele o David, Thiago, fez o passe para o Carlinhos, a batida, para o gol, 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 do Paissandu, do Paissandu, treme o Mangueirão, faz festa, torcida bicolor, Carlinhos, Carlinhos, 19, a camisa dele, no último lance do jogo, o passe do Iago, a batida do Carlinhos, ela desviou do Ednei, e matou o Fernando Miguel, vem, abaixa o Mangueirão, o Paissandu vence, 1 para o Paissandu, 0 para o Vitória, gol, salvador de Carlinhos, em Belém. O futebol não perdoa, o futebol é isso, o Vitória teve a oportunidade, de definir, de matar o jogo, não fez, sofre um gol, em 50 minutos, e fica muito difícil, os jogadores estão, não está valendo nada disso, nada disso, o Flávio Rodrigues Guerra, não tinha nem autorizado o reinício do jogo, mas o Vitória, acaba sendo punido, por não ter tido a competência, de transformar as oportunidades, em gol. O Paissandu foi feliz, contou com o desvio ali, do zagueiro do Vitória, vence a partida, mas que também, se terminasse 0 a 0, como imaginávamos até, que isso pudesse acontecer, não seria um resultado injusto não. A comemoração dos jogadores, foi tão eufórica, que eles invadiram o gramado, em dois, levaram o cartão amarelo, do Lerivan, número 12, e o Paulo Otávio, 17. Apita Flávio Rodrigues Guerra, final de jogo, aqui no Mangueirão, aos 51 minutos, do segundo tempo, esse aí, ajoelhado, Carlinhos, o herói, dessa massa azul e branca, aqui no Estádio Olímpico do Pará, nesse gol aí, ele bateu, a bola desviou, na Ednei, e matou o Fernando Miguel, no último lance do jogo, o Paissanu faz 1 a 0, e pula para a vice-liderança, da Série B, por mais um ângulo para você, a jogada do Iago Pikachu, valeu a briga, o Carlinhos ajeitou, bateu, o Ednei, no meio do caminho, acabou desviando a bola, num jogo, de mais de 90 passes errados, com poucas faltas, mas é verdade, estes aí saem felizes hoje, treme o mangueirão, neste momento.